Olá, boa tarde, bem-vinda, bem-vindo. Hoje é quinta-feira, dia 25 de julho, está no ar o nosso TJ Regional pra você. Polícia apreende celulares e drogas no presídio de Tucuruí. Você vai ver como estão os preparativos para o início da ExpoTuc. Motoristas da aviação Tucuruí passam por treinamento. Esses e outros assuntos a partir de agora no TJ Regional da Tarde, que já está no ar. Vem! Muito bem, hoje é quinta-feira, vamos começar o nosso TJ Regional de hoje falando pra você da Feira Agropecuária aqui da cidade. A ExpoTuc está chegando e o nosso repórter Paco Martins foi até o Tatersal do Parque de Exposições conversar com os organizadores do evento. Veja! É isso aí, agora a gente vai conversar com o Gui Rangel, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, que vai falar com a gente sobre a questão de mais uma exposição e expectativa muito grande. É isso aí, o parque já está sendo pronto, né? Você está vendo aqui o pessoal está trabalhando, mas já está ficando tudo pronto pra poder receber a população. E queremos aproveitar pra convidar a todos que venham nos prestigiar, venham visitar o nosso parque de exposição, os estandes, todos os eventos que vão acontecer. Temos aqui junto a companhia Ítalo Todd, que vai ficar responsável pelo rodeio e pelas atrações de show. E nesse final de semana já começa a cavalgada, temos também desfile. É, sexta-feira começa o baile, o baile da Escolha da Rainha, que é o baile mais charmoso da cidade. Aproveitando pra convidar novamente a todos que venham no baile, escolher a sua rainha e torcer por ela. E no sábado é a grande cavalgada, né? Que vai sair na frente do cemitério, como todos os anos. E chega aqui no parque de exposições para uma grande festa. Isso aí, chega aqui por volta de seis, seis e meia da tarde. E aí logo após vai ter um churrasco, um show com forró, pro pessoal aí se divertir bastante. E por aqui também o Eduardo, Eduardo Todd, que vai conversar com a gente a respeito do rodeio, né? É uma expectativa muito grande, Eduardo. É uma expectativa de um grande evento aqui pra Tucuruí e também nós teremos um grande show. É isso aí, o retorno da companhia Italo Todd, né? Com muito prazer, com uma honra estar aqui de volta na cidade de Tucuruí. E a gente realmente está trazendo muita novidade no mundo do rodeio. Nós estamos com novidades tecnológicas, com telão de LED central dentro da arena. Uma boiada nova e preparada, piões profissionais. Mas realmente no quesito rodeio, a gente vai dar um show pra você aí, com um show piro musical. Tem muita novidade boa por aí. E temos também uma grande atração esse ano, que o sucesso de vendas já é grande devido, claro, ser um grande artista nacional. É claro, né? É um trabalho conjunto da companhia Italo Todd, junto com o Sindicato dos Produtores Rurais de Tucuruí, pra trazer um mega evento de nível internacional, como o Gustavo Lima, aqui, né? Pra cidade, pra Espotuque, pra dar uma revivida na feira, que vai continuar brilhando como sempre. Nós temos o show do Gustavo Lima na quarta-feira, dia 31. E nós temos o grande show do Fernando Souza e Matheus. No sábado, dia 3 de agosto. Os caras são do Paraná, estão fazendo sucesso por onde passam. E vão estar aqui, na cidade de Tucuruí, Fernando Souza e Matheus. E sem dúvida que será uma grande oportunidade pra negócios aqui também. É claro, uma feira desse porte é muito benéfica pro município como um todo, né? O volume de negócio gerado, o giro de capital na cidade é enorme. Então, isso é muito interessante pro município inteiro. E a programação da Espotuque já começa neste final de semana. Não perca! E por falar em final de semana, quem sabe você tá aí pensando como vai fazer pra arrumar um dinheirinho extra pra ir pra Espotuque, né? Vou te dar uma dica. Conheça a premiação do Carajás da Sorte. Aô, verão ajeitado! Praia, sol, curdição! Veja o que o Carajás da Sorte traz pra você! No quarto prêmio, são 60 mil reais que podem organizar a sua vida. No terceiro, segundo e primeiro prêmios, tem mais dinheiro. Agora são 5 mil no terceiro prêmio, 4 mil no segundo prêmio e 3 mil no primeiro prêmio. E o melhor é dupla chance! Se liga! Seu mês de julho pode ficar sensacional! Carajás da Sorte, Emaús, compre e colabore! O Instituto Profissionalizante Brasileiro chegou em Tucuruí pela segunda vez, oferecendo pra você cursos de capacitação profissional. Confira! O Instituto Profissionalizante Brasileiro está no mercado há mais de 15 anos e pela segunda vez está em Tucuruí, oferecendo a oportunidade para quem deseja se profissionalizar aqui no município. Olha só, o Instituto Profissionalizante Brasileiro já está há 15 anos no mercado, sempre com a mesma modalidade de capacitar e qualificar você, que está fora do mercado de trabalho, até mesmo você que trabalha e quer uma melhor função, quer uma promoção no seu trabalho. E pra você que nunca trabalhou e quer conseguir o seu primeiro emprego, o Instituto Profissionalizante Brasileiro é uma das saídas. De acordo com Madge Santos, coordenadora do Instituto, são mais de 10 cursos profissionalizantes. Olha, nós estamos oferecendo 12 cursos de capacitação somente aos sábados. Os cursos de enfermagem domiciliar, agente de saúde, auxiliar administrativo e qualidade no atendimento, atendente em saúde bucal, em farmácias, frentista, agente de portaria, análises clínicas e laboratoriais, segurança do trabalho também e vários outros cursos, né? São os cursos que mais empregam hoje no mercado local. E quero também ressaltar pra você de casa que todos os nossos cursos têm estágio, então não é só teoria de sala de aula. Você vai ter sim os melhores professores no sábado, mas também vai pôr em prática tudo isso que eu falei pra vocês. Agora, como fazer, né? Inscrição, como que é? Olha, é muito fácil. Você aqui de Tucuruí, você vem na Unopar, você procura a Rilsa, a Carol ou então comigo mesmo, você faz a sua inscrição, que é só R$ 5,00 mais um quilo de alimento não perecível. E você de Breu Branco, vai na escola Severo Alves, lá você vai procurar a Jaqueline ou então a Letícia, o Tiago também tá lá pra garantir a tua inscrição. E é a mesma coisa a inscrição no Breu Branco, R$ 5,00 mais um quilo de alimento não perecível. Agora, tem que correr, porque as vagas são limitadas e por ordem de chegada. E tem valor de mensalidade? Temos, temos sim. O nosso curso, você vai pagar um valor mensalmente que é de R$ 80,00 mensal. E dentro desse valor, já está as suas apostilas, o seu estágio e o seu certificado também. É só R$ 80,00 que você paga. Não vai aparecer várias taxas por fora, não. R$ 80,00 você tem tudo isso que eu te fiz. E as aulas já começam? Já começam sábado agora, dia 27 de julho. As inscrições já estão abertas aqui em Tucuruí e no Breu Branco também. Então, corre e garante a tua vaga. O número tá na tela pra você ligar, mandar WhatsApp. Agora, separa logo aí o teu quilo de alimento e R$ 5,00 pra você correr e garantir sua vaga. E existe algum requisito básico pra se inscrever? Existe sim. Só pode se inscrever maiores de 14 anos de idade. E a escolaridade que a gente exige é aquela antiga 5ª série, hoje, chamada 6º ano. Eu acredito que muitos que estão aí em casa, né, atendem esse requisito e podem vir aqui garantir a vaga. Os cursos serão ministrados no prédio da UNOPAR, em Tucuruí. No próximo bloco, motoristas e cobradores da aviação Tucuruí passam por treinamento. Não sai daí, a gente volta já. Música Já estamos de volta com o TJ Regional e vamos à matéria. Motoristas e cobradores da aviação Tucuruí receberam treinamento para melhor atender passageiros com necessidades especiais. No auditório, aula teórica, com diversos assuntos abordados sobre o atendimento de pessoas com necessidades especiais. O primeiro assunto a ser abordado é o relacionamento interpessoal. Como você se relacionar com as pessoas como um todo. Posteriormente, de como tratar as pessoas com necessidades especiais. A questão do respeito, da cordialidade, da solidariedade. Enfim, de entender as necessidades dessas pessoas. Quais são as suas limitações e de como realmente você deve tratá-las no seu dia a dia. Cristiano Saraiva é motorista há 12 anos. Ele ressaltou a importância de participar do treinamento. Sim, nós enfrentamos uma dificuldade na nossa cidade, que ela não tem um devido acesso às pessoas com necessidades especiais. Tanto a pessoa com deficiência visual, como as pessoas que utilizam da cadeira de roda. E a partir desse treinamento, vai melhorar? Sim, a empresa já vem efetuando esse tipo de treinamento já há algum tempo, para que nós possamos prestar esse melhor atendimento a essa parte dessa população. Nós estamos aqui, tanto na teoria como na prática, vivenciando o que eles sentem. Isso é muito importante e enriquecimento para o profissional que está ali lidando com eles a cada dia. Além de motoristas, cobradores da aviação Tucuruí participaram do treinamento voltado para o atendimento de pessoas com necessidades especiais. Hoje, a nossa empresa está oferecendo aos motoristas e cobradores um treinamento, um curso sobre atendimento a pessoas com necessidades especiais. A necessidade disso vem de a gente estar sempre preparando nossos funcionários para que eles atendam melhor no dia a dia dos seus trabalhos. Já no estacionamento, os participantes colocaram o aprendizado em prática, através de uma simulação. Nós aqui estamos trabalhando também a questão da prática, da vivência, da questão da empatia mesmo, da pessoa se colocar no lugar da pessoa com deficiência para assim, então, ele saber como ter o melhor tratamento a essa pessoa. Flávio Araújo, gerente da aviação Tucuruí, explica quem tem direito à gratuidade. Olha, no município, tem seis entidades de portadoras de necessidades registradas no Conselho Municipal da pessoa portadora de necessidades especiais. Então, quem pode usar? São os deficientes que são cadastrados nessas entidades e possuem a carteirinha, carteirinha da entidade. Eles têm direito, eles é só apresentar a identidade da associação que eles participam e ter acesso gratuitamente ao interior dos nossos ônibus. Agora, um assunto discutido também é com relação ao acompanhante, né? Em que momento o acompanhante, de fato, pode usar esse serviço gratuito? Olha, o acompanhante só pode ter acesso gratuitamente ao ônibus se ele estiver acompanhando um portador de necessidade especial, um cadeirante, um cego e assim sucessivamente. Então, ele não pode ter acesso ao interior do ônibus, ele não pode viajar gratuitamente se ele não estiver acompanhando alguém. Essa carteira de acompanhante, ela dá direito a ele, para ele acompanhar alguém, não para ele andar sozinho no ônibus. Há mais de 20 anos, a Viação Tucruí oferece transporte coletivo de passageiros no município. É, recentemente, a gente, apesar das dificuldades que o nosso país enfrenta, nosso estado em Tucruí não é diferente, a gente conseguiu incorporar ônibus zero quilômetro à nossa frota, como pode ser visto aí pela população. A gente tem recebido os agradecimentos, elogios, que é bom, né? Um ônibus novo. O ônibus novo é bom, atende bem a população, então o pessoal gosta e a gente está correndo atrás e atendendo a nossa população. E adaptados? Ah, com certeza, todos são adaptados para atender os portadores de necessidade especial. Alexandra Nascimento, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Tucruí, acompanhou o treinamento de perto e ressaltou a importância da iniciativa. Para a gente é uma grande vitória e a gente se chama muito feliz ver este treinamento sendo feito no nosso município, porque a importância de ter um condutor preparado para receber pessoas com deficiência é muito grande. Isso muda toda a vida da pessoa que é atendida. Uma pessoa que é mal atendida no transporte público, ela passa a ter uma vida reclusa, ela deixa de querer sair de sua casa e tem uma vida ativa. Então, um treinamento como esse, acredito que surte muito efeito. Muitas das pessoas que passam por um treinamento desse, passam a ter uma nova visão de como é a dificuldade enfrentada pelas pessoas com deficiência no seu dia a dia. Eu acho que esse treinamento é fundamental e vai contribuir bastante para o bom andamento no dia a dia. Vamos mudar de assunto e falar sobre o PIS. Começa a ser pago nesta quinta-feira, dia 25, o abono salarial PIS do calendário 2019-2020, ano base 2018. Os pagamentos começam a ser feitos pela Caixa Econômica Federal para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em julho. No caso do PASEP, que é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil, o pagamento começa para quem tem final da inscrição zero. Informações sobre o PIS também podem ser obtidas pelo telefone 0800 726 0207 da Caixa. O trabalhador pode fazer uma consulta ainda no site www.caixa.gov.br.pis e consultar o seu pagamento. Para isso, é preciso ter o número do NIS, o PIS PASEP, em mãos. E você vai ver no nosso próximo bloco, Polícia Apreende Celulares e Drogas no Presídio de Tucuruí. Não sai daí, voltamos já! Estamos de volta com o nosso TJ Regional da Tarde. A Polícia Civil deflagrou a Operação Blackout no Centro de Recuperação Prisional de Tucuruí e encontrou drogas e muitos celulares. Veja! Aparelhos de telefone celular, carregadores, fones de ouvido, maconha, divididas em papelotes, foram apreendidos no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí. Na realidade, foi uma operação da Polícia Civil, onde a Polícia Civil, através do Núcleo de Apoio e Investigação, o NAI, da região do Lago de Tucuruí, ele deflagrou esta operação, na data de ontem, com a parceria da Seccional Urbana de Polícia de Tucuruí, bem como também com a parceria da Polícia Militar, através do Grupo Tático Operacional, e também com a parceria dos agentes prisionais do Centro de Recuperação Regional de Tucuruí. Esta ação, ela tinha o objetivo de fazer a apreensão de produtos ilegais que estariam dentro do presídio aqui em Tucuruí. E então, esta equipe da Polícia Civil, junto com o pessoal do NAI, Seccional Urbana, mais Polícia Militar e agentes prisionais, eles foram até o presídio, né, e fizeram um pente fino no presídio, onde foi possível fazer a apreensão de vários produtos, de vários objetos que estariam lá em posse irregular dos detentos. Segundo investigações, os aparelhos celulares eram utilizados por membros de organizações criminosas, atualmente encarcerados para ordenar a prática de crimes nos municípios da região do Lago de Tucuruí. Então, o motivo dessas drogas e desses aparelhos estarem no presídio é o que constitui o objeto da investigação, né, que está no bojo do inquérito policial que vai analisar toda essa apreensão. Então, não dá para a gente adiantar qual seria o intuito desses objetos lá dentro do presídio, mas possivelmente, sim, seja para a prática criminosa. Isso, de certa forma, traz preocupação porque o sistema de segurança não estaria, de fato, funcionando, é isso? Não, a gente não sabe dizer ao certo como é que esses aparelhos, como é que essas drogas entraram no presídio. O que a gente pode dizer, sim, é o seguinte, que os órgãos responsáveis pela fiscalização e investigação, Polícia Militar, Polícia Civil e a SUZIP, com os agentes que estão lotados lá no Centro de Recuperação Regional, ontem tiveram a iniciativa de fazer esse pente-fine e localizamos esses objetos. Agora, a forma como que ele entrava, como eles eram utilizados lá dentro, tudo isso vai ser analisado no inquérito policial pertinente. As investigações continuam. Os internos, já identificados, deverão responder pelos respectivos crimes. Na análise de cada objeto que foi apreendido, vai ser atribuído, no relatório final, que será dirigido pela autoridade policial pertinente que dirigiu a diligência, vai ser analisado qual o crime de cada um. Possivelmente, quem estava com droga pode ser indiciado pelo crime de tráfico de drogas e a entrada ou não dos aparelhos celulares, a forma que ele entrou no presídio também vai ser analisado, vai ser investigado. E no fim da investigação, a autoridade, o delegado responsável pelo inquérito policial, vai comunicar à Justiça, vai relatar justamente as pessoas que serão responsabilizadas pela entrada desses produtos no presídio e as pessoas que serão responsabilizadas pela posse desses produtos também no presídio. Hora de falar da Paráfogo Extintores. Está precisando de um extintor de incêndio para a sua casa ou para a sua empresa? Conte sempre com a Paráfogo Extintores. Confira! O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Paráfogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Paráfogo Extintores. Magalhães Barata, 97. Próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904. 9-81-16-8011. 9-81-89-4110. A Universidade Federal do Pará, UFPA, abriu na última terça-feira, dia 24, inscrições para mais de 220 vagas para pós-graduação. Ao todo, serão 146 vagas para mestrado e 79 vagas para doutorado. As informações sobre os critérios de seleção podem ser conferidas nas páginas dos respectivos processos de seleção, disponíveis no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o SIGA. A gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta. Para rever as nossas matérias, é só acessar o nosso canal no YouTube Sistema Floresta. Um grande abraço para você. Amanhã tem muito mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho